Tipo ilha, né, então Ujere, faz assim, ali tem um pouquinho, mais ou menos 200 metros e pouquinho que tá, assim, depois vai por lá mesmo, então fica Ujere, ilha, né, mas é só a outra que fizeram a água, né, então Ujere, a aldeia Ujere, é Kua. Nós vamos fazer cerca, ele falou, mas eu pensei que ele não vai fazer assim, pensei que ele vai fazer cerca por ali, aí ele falou, mas o nosso patrão mesmo, se mandar ele, nós vamos fazer, porque ele que manda. Acerca até onde vai? Até no rio, nós temos dinheiro, na hora nós vamos fazer tudo que nós queremos, ele falou assim, diz que o Ministério Público não vai fazer nada, todo dia sentado lá e quer mandar parar aqui o trabalho dele, não vai obedecer não. Se nós falemos nossa língua, às vezes você vai achar ruim, e às vezes nós, rezamos de noite, você vai achar ruim. Por que que você queria vir morar aqui pertinho, quer fazer barraco pertinho? Será que vai dar certo? Eu falei tudo pra ele, mas ele não. Você mandou o patrão, pra nós não vamos fazer. Carlinhos disse que ele que é responsabilidade, disse que ele, o capatai dele, o Diego, mas aquele chato, não quer ver, não quer conversar. Aquele Diego não, ele ficou, quando veio, já ficou muito bravo. E também já trouxeram duas vezes a polícia aqui pra andar junto, cada duas horas de noite vieram pra tirar fotografia. Barraco e nevera do praia, todinho, né? Duas horas cada vez, duas horas até amanhecer. Não sei o que que tem, isso eu nem tô sabendo por quê. Tava tirando duas horas, duas horas, até amanhecer, sem dormir. Qual que é a ocorrência, só pra eu saber? A princípio não tem ocorrência. Não, mas vocês vieram aqui porque é invasão, de que que é? Por causa da cama, entendeu? Então a gente só tá fazendo, só fazer nosso serviço. Tá, então eu tenho um, então já uma denúncia pra fazer que os guaranis aqui estão denunciando que de duas em duas horas eles estão sendo filmados pelo pessoal aqui. Dia e de noite. E o acesso à água, como é que tá, senhor Timóteo? Nós passamos pra lá, mesmo tem cerca, mas isso aí é fora da lei, fizeram, então nós não possamos respeitar, não. Nós falamos isso que nós falamos, né? Aí nós passamos, nós trouxemos água de lá, da cerca. Mas ele queria que nós ficassem sem água. Aí pensa que nós vamos sair logo, né? Mas não é isso, né? É pra ficar aqui mesmo, né? Porque nós sabemos que essa terra era nossa. Por isso nós estamos aqui. Ele queria que nós saísse na hora. Ó, se não toma mais água, nós vamos sair tudo lá. Aí, isso que ele tava pensando, né? Por isso que ele tá muito brabo mesmo. Ele queria pensar todinho. Nós fizemos poço pra lá e fecharam. É, isso aí a gente fizemos de pacão sonicamente, né? Fizemos de pacão. É, isso aí a gente fizemos de pacão.